Eu abordei a indicação do Moro como ministro da Justiça pelo Bolsonaro em outro vídeo. Falei das narrativas, qual narrativa vai prevalecer, escrevi no meu blog sobre isso, guiraldeli.pro.br, vejam lá. Mas agora eu quero fazer uma outra abordagem. É rápido, é só para lembrar vocês da seguinte coisa. A nomeação do Bolsonaro também indica, e agora para fora das narrativas, agora uma análise da própria conjuntura pessoal do Bolsonaro. Quer dizer, essa nomeação indica um certo sentimento do Bolsonaro de que ele está ilegitimamente no poder. Não estou contestando o voto, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vem um manhole aqui falar que eu não posso fazer resistência, que eu estou contestando a vitória, outras pessoas que têm essa mania. Não é isso. Estou dizendo que ele, Bolsonaro, se sente ilegítimo no poder por várias razões. Talvez a principal seja ele sentir que ele não tem competência para estar onde ele está. Ele percebe isso, então ele chama alguém muito maior do que ele e dá poderes de super-ministro. Aconteceu isso com o nosso amigo Itamar Franco. Quer dizer, o Itamar foi um deputado que tinha um bom relacionamento, tinha voto e tal. Mas quando ele foi para a presidência, ele foi como um tapa-buraco. Ele foi como uma tentativa do Collor de encontrar um vice que já estava em decadência. Então ele sentiu que ele não tinha condição de governar, não pelas capacidades dele, mas pela maneira como ele estava posto na política. E aí ele chamou o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso trouxe uma baita equipe econômica vinda da universidade, fez o plano real. E, enfim, o governo Itamar passou para a história como um bom governo. Ora, mas isso é no plano econômico. O Bolsonaro não notou que é no plano econômico que ele deveria ter feito isso. Ele deveria ter notado que esse Paulo Guedes é fraco. Mas, enfim, aí não é a questão. A questão é que ele, ao trazer um super-ministro, um cara famoso, um cara que tem respaldo nos eleitores dele e para além dos eleitores dele, pelo menos por enquanto, ele deu mostras de que ele está sentindo o seu despreparo. E isso vai ser exatamente o calcanhar de Aquiles dele. Por quê? Porque o Moro não tem uma bala na agulha, uma bala de prata na agulha. Ou seja, quem tem é o ministro da economia. O Moro não tem. Na justiça, as coisas são super lentas. Então, mesmo que o Moro consiga superar essa situação de que ele está passando agora, de ser visto pela comunidade internacional e nacional, como alguém que, para chegar onde chegou, prendeu o Lula, não estou dizendo que isso é injusto, verdadeiro, não é verdadeiro. Estou dizendo que ele chegou onde chegou, prendendo o Lula, isso é a narrativa que rola por aí. Então, ele tem a dificuldade de enfrentar essa narrativa. Vai ter, vai perder um pouco de legitimidade por ter essa narrativa contra ele. Mas, ele vai ter outras dificuldades. Quais? Ele não está no ministério onde a ação dele resolve problemas das pessoas. Ele está no ministério onde a ação dele, na verdade, só complica as pessoas. E, se tiver resultado bom, vai ter a longo prazo, a médio prazo. Então, não é aquele super-ministro que vai fazer com que o Bolsonaro se sustente. Pelo contrário, dá uma sustentação imediata, dá uma aura imediata. Logo depois, começa a mostrar para o próprio Bolsonaro que o Bolsonaro não entende de nada, porque o Bolsonaro vai ter que entregar poderes para o Moro. E o Moro aí vai ter que fazer vista grossa ou não, dependendo da situação, porque o governo está tem beiradas, corruptas, e o próprio Bolsonaro veio do malufismo. Então, não é uma coisa passageira isso. Não foi uma boa jogada do Bolsonaro. E nós vamos assistir aí uma sensação do Bolsonaro de que ele não está preparado a cada vez mais. Cada vez mais. Eu temo que ele comece a vir todos os dias pedir desculpa pelo que ele faz, como ele fez durante esses 30 anos. Ou, então, ele tem uma relação abrupta, vire macho de um dia para a noite, e faça até pior. Meu Deus! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.